Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do UMIDIGI S2 Pro, então bora para o vídeo. O S2 Pro é fabricado pela UMIDIGI e roda Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 19 de 12 de 2017 e o link da pré-venda está na descrição e no primeiro comentário. A tela dele possui 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4. O PPI é 402. Seu processador é o Helio P25, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali 3880 MP2. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony e a frontal pela UMIDIGI. A traseira possui 13 megapixels com um auxiliar de 5 e a frontal possui 16. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30 FPS. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Memória interna 128, expansível até 256. Ele possui aquele velho esquema da Bahia Hibra, ou você usa dois chips ou você usa um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.1, Wi-Fi a BGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLANS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. Sua bateria possui uma capacidade de 5.100 mAh, fabricada pela UMIDIGI com uma entrada de energia de 12V 1.25A, possui o charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em alumínio, auto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e vermelho e um peso de 186 gramas. Chegamos então ao preço prós e contras. Esse celular está sendo encontrado por R$ 970 nos links da descrição e do primeiro comentário. O pró dele ficou no armazenamento de 128 GB, é ótimo, você pode trocar várias séries e filmes que vai dar e sobrar esse armazenamento de 128 GB, lembrando que é expansível até 256 GB com cartão SD. O processador Helio P25 já apareceu aqui no canal no review do Lefone T1, o link está aqui no card se você quiser ver. É um ótimo processador para tráfico do dia a dia quanto para jogos, ele se comporta muito bem em jogos também. A tela é 18x9 numa resolução bastante interessante que traz um PPI de 402, então vai te dar uma bela qualidade de imagem. E por fim, sua bateria de 5100 mAh com um teto de entrada de energia até 12V 1.25A que vai garantir um carregamento bem rápido e também o tamanho da bateria vai garantir muito tempo de uso. E o Contra ficou que ele não tem entrada de ouvido, mas é fácil driblar isso porque no mercado tem alternativas ou Type-C, se você gostar de fones de ouvido com fio, Type-C vai te dar uma melhor qualidade de som. E também tem os Bluetooth que você não tem fio nenhum, então não vai ficar enroscando na roupa, nem prendendo em lugar nenhum. Fone Bluetooth tem vários modelos, eu vou deixar alguns aqui na descrição e também no link do comentário. Mas me responde aí, você compraria o MidGS 2? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que eu vou deixar o link do celular tanto na descrição quanto no primeiro comentário também, junto com os links do fone de ouvido. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do MidGS 2 Pro, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. E vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link vai estar aqui na descrição pra você poder entrar no grupo. Mas então foi isso, valeu, falou e até a próxima.